Acabou de sair, olha só, regras do consignado, página oficial do INSS. Aqui não tem fake news não, a gente já mostra a página oficial mesmo. Bancos terão 90 dias para passar informações ao INSS. Fernando, que informações são essas? Olha só, medida visa dar mais transparência às transações do crédito consignado. Vamos ver o que mudou? Olha o que está escrito na matéria. As instituições financeiras que operam o empréstimo consignado pessoal, cartão de crédito e cartão de consignado de benefício terão 90 dias prorrogáveis por mais 90 dias. Lembrando que eu já li a norma, então estou trazendo aqui para vocês o que está no site, mas já li a norma. E esses prorrogáveis por mais 90 dias é só em caso justificável. Então, teoricamente, 90 dias apenas para informar ao INSS e a Dataprev, que é a empresa de tecnologia do governo, informações sobre esse tipo de crédito. E aí você pergunta, Fernando, qual informação é essa que vai me beneficiar? É o seguinte, as instruções foram publicadas na portaria 1140, nessa quinta-feira, no Diário Oficial da União. E as informações que terão que ser prestadas são as seguintes. Eu vou falar uma por uma aqui e a gente vai mostrar para vocês o que é que importa ou não. Olha só, primeiro aqui, taxa de juros mensal e anual. Por quê? Você tem uma dificuldade muito grande depois de que você contrata, de você conseguir informações junto ao banco. Então, o banco vai ter que mandar em 90 dias depois que você contratou a informação de taxa de juros mensal e anual. E o que o INSS vai fazer? Você vai lá e vai colocar no meu INSS, o aplicativo do INSS, para que você possa consultar a hora que você quiser. Então, se você quiser fazer uma portabilidade, por exemplo, e aí você não sabe a taxa de juros mensal ou anual que você paga, você vai lá no meu INSS e tira e manda para a financeira que você quer fazer a portabilidade e que vai oferecer para você uma taxa de juros menor. Vai estar lá também a data do primeiro desconto. Também é muito importante ter isso para que você possa fazer as contas se você está pagando o número de parcela correto. O custo efetivo total mensal e anual. Então, você vai ter tudo discriminado ali do custo que você está tendo com aquele empréstimo. Valor pago a título de dívida do cliente, ou seja, o saldo devedor original, quando a operação for de portabilidade ou refinanciamento. A gente sabe que acontece isso todos os dias, os bancos tentando levar o crédito consignado de um para o outro. Valor do imposto sobre operações financeiras, famosa IOF. Incidente sobre a operação. Você vai ficar sabendo também no meu INSS. Informação diária das taxas de juros para as novas operações de crédito. Olha que interessante. O INSS vai publicar isso para empréstimo pessoal consignado, cartão de crédito consignado e cartão consignado benefício. E vai ter todas as informações da taxa de juros que os bancos estão praticando para que você possa escolher melhor e também buscar não só o banco buscar a você, né? Buscar o contato com você para tentar te levar para o banco, né? Transferir o seu empréstimo. Mas como você olhar qual que está mais barato efetivamente, liga lá e fala, eu quero fazer a minha portabilidade. Quero ver aí você negocia, né? Com a nova taxa de juros, se você vai abater do empréstimo ou se você vai pegar um valor de troco. Que mais? Número de serviço de atendimento ao consumidor, né? Caso você precise falar. Ou a central de atendimento ao consumidor. Saque ou CAC tem que estar lá também para aquele contrato. Que mais? Cumprida todas as fases, os aposentados e pensionistas vão poder consultar o juros consignado na própria plataforma do meu INSS, o que eu falei para vocês. Isso vai facilitar a ação judicial contra banco. Você já vai ter ali no seu benefício a informação de quanto que é a taxa do juros consignado que você está pagando. Se você quiser entrar com uma ação revisional, tudo você vai ter lá. Você não vai depender da informação do banco que você pede e ele te envia ou não e quando quiser. Então, um grande avanço. Para as instituições financeiras consignatárias, ou seja, os bancos, que possuam interface sistêmica e que já prestam informações mencionadas no artigo 2º, a data breve, será facultado o envio das informações de averbação, refinanciamento e de portabilidade em todos os novos contratos de crédito consignado aos beneficiários do INSS a partir de 1º de julho de 2023 acrescenta a portaria. Isso quer dizer o quê? Quem já tem empréstimo consignado hoje, nada muda. Mas quem tem empréstimo novo ou um refinanciamento ou uma portabilidade a partir de 1º de julho vai ter já essa informação no meu INSS, certo? Então, uma grande mudança, muito positiva. No primeiro momento parece que não, mas vai dar uma transparência enorme a esses contratos que causam tanto problema. Olha só. E finaliza também. Caberá a data breve a validação das informações sobre o teto máximo de juros ao mês para as operações de crédito consignado em benefícios pagos pelo INSS, desde que atendam a uma resolução do Conselho Nacional de Previdência Social em vigor, conforme a reunião do Conselho Nacional de Previdência realizada na última segunda-feira, a taxa de juros para esse tipo de empréstimo fechou o mês de abril em 1,91%, seguindo informações do Banco Central. Então, todas essas informações, pessoal, você aí que tem empréstimo consignado, você que sabe que tem alguém, seu pai, seu avô, compartilhe essa informação porque vai ficar muito mais transparente, vai ter a possibilidade de você buscar o banco para fazer o empréstimo consignado. Você viu que ele está oferecendo a taxa menor e não esperar aquele monte de banco te ligar e depois você ficar fazendo portabilidade sem saber se é o mesmo, é o mais barato do momento. Para mostrar aqui para vocês, caso vocês queiram consultar e ler a portaria na íntegra, está aqui, portaria DIRBEN, barra INSS, número 1140, de 13 de junho de 2023. E o que ela fala? Define o prazo e as obrigações a serem cumpridas pelas instituições financeiras, ou sejam bancos, instituições financeiras consignatárias, acordantes que operem com empréstimo pessoal consignado, cartão de crédito e cartão consignado de benefício em decorrência da publicação da Instrução Normativa 148, de 1º de junho de 2023. O resto aqui eu já resumi para você no vídeo, você não precisa nem ler, se você quiser ler, fique à vontade, está aqui, basta você colocar no Google o que você vai achar ou na própria página do INSS do Governo Federal. Fato é, vai ser mais transparente e esse é o caminho para que o empréstimo consignado, que eu lembro a vocês aqui, que seja uma última opção você pegar o empréstimo consignado, mas se você precisar, é o crédito mais barato que tem no mercado, utilize ele para pagar outras dívidas que tenham juros mais caros, como por exemplo um cheque especial, um cartão de crédito atrasado, aí sim vale a pena. Mas, no melhor de tudo, é você não pegar empréstimo se você tiver condições de sanar as suas dívidas e sobreviver sem ele, porque o empréstimo às vezes acaba virando uma bola de neve e eu tenho esse pensamento aqui defendendo os aposentados e pensionistas que muitas vezes são arrimos de família, precisam às vezes pegar um empréstimo para ajudar um familiar, porque tem crédito mais barato e aí acaba se endividando por isso. Então, pense bem na hora de fazer e se for fazer, faça o crédito consignado para tentar pagar dívidas mais caras. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se ainda ficou com dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder para vocês, seja em forma de vídeo, seja em forma do próprio comentário para quem é inscrito no canal. Não é inscrito ainda? Inscreva-se agora, ative o sininho de notificação, vai ser um prazer fazer vídeos aqui para você todos os dias. Forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo. Tchau.